Tio Chico, como funciona a regularização de escapes faróis auxiliares no documento da moto? Posso usar o escape barulhento e trocar a qualquer momento ou coloco no documento e acabou, não tira mais? Vinícius, é o seguinte, depende muito do Detran. Os Detrans, eles são independentes, cada estado tem o seu Detran e isso vira um mangue, a gente aqui na Bahia chama mangue de bagunça. Isso vira uma bagunça e aí cada um tem suas regras, tem suas restrições, tem Detrans que são mais restritos, outros que não são. Por exemplo, aqui em Salvador, eu já fiz um vídeo lá atrás, muitos anos atrás, eu tinha uma bandite e aí fui colocar um escapamento, eu queria legalizar meu escapamento. Olha só, queria legalizar, não consegui, o Detran daqui não legaliza escapamento. Mesmo se eu quisesse pagar, quer dizer, eu queria pagar, colocar no meu documento lá, escapamento esportivo, eu queria levar para um local que aferisse os decibéis, a altura que esse escapamento ele fazia, no ambiente, não é pegar o decibelímetro do celular não, tá gente? Tem gente que fala, ah, só bota o decibelímetro aí, não é assim não gente, tem toda uma normatização para você e para isso você tem que seguir as leis, as regrinhas lá do órgão regulador dessas coisas, tá? Tanto na emissão de gases, na emissão de ruído, então aqui na Bahia não tem, não tem, soldam-se, tá? Quem quiser legalizar qualquer coisa não tem, para moto não tem. Então não tem, já em São Paulo eu acho que tem, para carro tem, para moto eu não sei. Então essa resposta eu vou lhe dever, tá? Vou ficar devendo porque não sei como é que é, tá? Em tese, Vinícius, se você colocar aquele escapamento esportivo na sua moto, e você mudar, alterar, depende se, porque no documento não diz, ó, escapamento da marca tal, ou serial number, ou número serial tal, não tem. Então se você botar um escapamento, ah, botou no documento, em tese, fez lá as aferições, colocou no documento, escapamento esportivo, e colocou o escapamento só ao cano, quem vai garantir que aquele escapamento ali é aquele exatamente que você fez a aferição? Porque o escapamento não tem o número de série, registrado lá, marcado, em baixo relevo, ou o que quer que seja, em alto relevo, não tem. Então o Brasil, ele não tem uma regra para isso. E deveria, tá? Deveria ter regra para isso, porque você normatizando, deixando tudo certinho, você evita esses problemas. Eu tenho certeza que tem gente que quer colocar um escapamento esportivo por uma questão de performance, e quer legalizar, quer fazer tudo certo, mas o próprio sistema não permite isso. E aí fica essa bagunça. Então não sei te responder. O sistema é confuso. O sistema de legalização de alguns itens, tanto para moto quanto para carro, é confuso. Então não posso te responder.